Oi gente, oi Fran, como é que você tá? Olá, oi, tudo bom? Tudo bem? Olha aqui a gente no caminho do despertar, essa nova série que a gente trouxe para poder ajudar todas as pessoas que estão por esse caminho, passando por esse processo, né, que às vezes pode ser um pouquinho difícil, pode ser um pouquinho doloroso, e hoje é por isso que eu trouxe a Fran aqui comigo, que ela vai contar um pouquinho do caminho dela, né, Fran? Diz pra gente onde é que você tá, Fran? Oi, gente, primeiramente é um prazer estar aqui, eu tô muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória do despertar, né, eu me chamo Franciele, eu tô no Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, né, um pouquinho longe da Kelren. É, ela fala guri, ela fala tchê, ela tá no chumarrão. Amo chumarrão. Tá lá no sul, como eu gosto do sul, meu Deus, e agora tá calor aí, né, agora é verão aí, né? Tá, tá, tá bem quente, bem abafado. Fran, eu tô tão feliz de você estar aqui comigo hoje, porque eu acompanho o seu processo desde o comecinho. Então até, a Fran, ela me falou uma palavrinha que eu achei tão bonitinha que ela falou assim, que ela virou uma filhotinha de Kelren. É verdade. E aí, vocês vão entender o porquê que ela fala isso, mas assim, eu acompanhei o processo dela, e é por isso que eu quis trazer a Fran aqui, porque eu sei como é que foi pra ela, eu sei desde o comecinho o que ela passou, a dor, os pontos, né, os pontos do despertar que ela vai passando, que ainda tá passando, e como tá sendo bonito isso na vida dela. E quando ela começa a contar a história dela, eu acho que muita gente vai se identificar com alguns pontos, e eu acho que isso vai ajudar também algumas pessoas, né? Então, Fran, fala aqui pra todo mundo o que é que você faz aí no sul agora. Bom, vocês estão vendo ali a máquina atrás dela, né? Essa máquina atrás dela é uma máquina de costura. A Fran fica o dia inteiro costurando, ela faz sacolas Eco Bags, e ela vai falar um pouquinho depois dessas Eco Bags, mas esse trabalho que ela tá fazendo agora tem tudo a ver com esse processo do despertar, não é, Fran? Tem tudo a ver com o seu despertar, esse trabalho. E aí, ela vai contar um pouquinho dessas Eco Bags daqui a pouquinho, mas vamos então começar pelo começo, né, Fran? Você vai contar um pouquinho de você, e conta pra gente, não sei se você lembra como é que foi o comecinho do seu despertar. Eu lembro, eu lembro até o dia que você me escreveu, mas você lembra como é que foi que tudo começou? Tem algum pontinho, assim, que você fala, nossa, foi naquele momento que eu vi que eu precisava mudar alguma coisa? Sim, eu conheci a Kelly, né, através do marketing multinível, da Forever, que era onde eu trabalhava antes, e eu vi, acompanhava, sempre acompanhei toda a história da Kelly através das redes sociais, e sempre me atraiu muito a questão dela ter uma vida tão leve, dela ser tão feliz, assim, eu olhava e dizia, meu Deus, essa mulher não tem problema na vida. E eu dizia, eu quero viver isso. E aí, eu tava passando por uma dificuldade na minha vida, uma dificuldade financeira, eu pegava o problema de todo mundo pra mim, eu queria resolver tudo ao mesmo tempo. Eu sou mãe de três crianças, de 12, 9 e 4 anos, e eu comecei a ver que isso tava afetando muito a vida deles também, porque eles viviam constantemente doentes. A minha menorzinha era dia e noite, a gente, no hospital com ela e tudo, e vendo, assim, eu tava vendo que automaticamente o que eu tava sentindo acabava passando pra ele, sabe? E aí, um dia de desespero, que eu tava passando por um monte, uma turbulência, assim, na minha vida, e tava com meu aluguel atrasado, acho que aquele dia eu te mandei mensagem, eu tava sem gás também. Eu lembro. Eu mandei mensagem pra Kelly, desesperada, falando de tudo que tava acontecendo, e ela entrou em contato com toda a paciência do mundo, me escreveu, me deu retorno, me falou sobre o curso Esquema 23. Eu, na hora, assim, eu pensei que era uma coisa maravilhosa na minha vida, né, fazer esse curso, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, meu Deus, a minha rotina já é tão louca, né, e eu ainda tirar mais um tempo pra fazer um curso, e daí eu pensei, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso pensar em mim, né, e aí foi quando eu comecei a fazer o Esquema 23, que foi o curso, assim, que realmente eu dei o primeiro passo, né, do despertar, porque eu acredito que despertar a gente desperta todos os dias, né, é uma coisa diferente, eu tenho aprendido muito diferentemente. E, mas o Esquema 23 foi o principal, assim, que me deu aquele empurrão, e eu vi o quanto que eu tava fazendo tudo errado na minha vida, tudo, tudo, tudo errado. Você foi fazendo os exercícios diários e você foi percebendo o que você precisava mudar? Como é que foi? Isso, eu comecei a fazer os exercícios diários, eu aprendi a meditar, eu sempre gostei muito dessa coisa de meditação, de ficar envolvida comigo mesma, sabe? Eu, na verdade, eu sempre tive muitas, hoje eu entendo, né, mas eu chamava de crise existencial, porque eu sempre me perguntava por que a gente tá aqui, sabe? Qual é a moral de tudo isso, sabe? Umas pessoas têm uma vida boa, outras pessoas sofrem demais, pessoas trabalham o dia inteiro, né, vivem aquela rotina, vivem só no final de semana, e às vezes nem vivem no final de semana, né, porque tem que fazer hora extra no trabalho, né, aquela coisa, e eu sempre me perguntei isso, né, acredito que é a minha rotina, né, com os meus pais, né, aquela coisa toda, de ficar pensando que momento que a gente vive, né, a vida, e aí eu sempre me questionei muito isso, e com o Esquema 23 e com o Despertar, né, espiritual, eu comecei a ver, comecei a me olhar e ver o quanto que esse mundo é lindo, gente, você não tem noção. Mas, assim, enquanto você tava fazendo o curso, você foi percebendo que você tinha que mudar bastante coisa, acho que você aprendeu a observar o seu dia, porque tem aquele exercício, né, pra observar tudo que você pensa, o que você fala, da manhã até a noite, foi assim, difícil pra você, você teve, assim, algum sofrimento quando você tava fazendo esses tipos de exercícios? Sim, bastante, bastante sofrimento, porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que, de levar muito as pessoas, né, de ajudar muito, e eu sempre estive muito perto da minha família, da minha mãe, das minhas tias, né, da minha avó, então, fazer esse processo perto de pessoas, assim, não é tão fácil, sabe? Porque nem todo mundo compreende, né, nem todo mundo entende, então, aquela parte de se manter calma, de analisar o dia e ver, nossa, olha o que eu fazia, olha a forma que eu falava, sabe? E começar a ver, e o mais legal é ver as pessoas notando essa diferença na gente, né, ou elas olhando e dizendo assim, nossa, como tu tá diferente, como tu tá mais calma, mais a forma de conversar, sabe? Tipo, mudou muito, né, mas eu acho que o maior desafio que eu tive, assim, foi a parte de conseguir lidar, avaliar o meu dia e ver o quanto que eu era muito estressada, sabe? Eu, pra mim, eu não... como é que eu vou explicar, assim... Você não conseguia ter aquela paz, né, durante o dia. Isso, isso, eu não me permitia, sabe? Até os momentos que eu ficava parada, que o Rafa me convidava pra tomar um chimarrão, ai, senta, vamos tomar, eu já sentava, mas eu já ficava pensando naquele monte de coisa que eu tinha que fazer. Não, mas a gente tem que fazer isso. Exatamente. E aí, sempre pensando no amanhã, pensando no final do mês, pensando no... É, a ansiedade é um dos sintomas de pessoas que ainda não conseguiram despertar, é a ansiedade, né, as pessoas não conseguem ficar no aqui e agora. Eu lembro que você uma vez escreveu pra mim, você tava fazendo aquele exercício, exatamente esse exercício de observar o dia, né, e aí você falou assim pra mim, nossa, Kelly, eu tô na minha segunda semana, eu comparei duas semanas atrás, como eu já tô diferente, né, e aí eu fiquei super feliz quando você me mandou aquela mensagem, que eu falei assim, a Fran tá fazendo exercício, porque só quem faz o exercício percebe a diferença. Porque quando a gente vive sem observar, a gente vai no automático, né, vive na ansiedade, na preocupação, e aí você... Bom, então assim, o ponto pra você foi que você começou a mudar, mas as pessoas ao seu redor não mudavam, né, e eu acho que elas não entendiam o que você tava fazendo, e começaram a te achar estranha, foi isso? Sim, bastante. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer aquele exercício da pedra, de desapegar de sentimento, sabe, e isso foi uma coisa que eu sempre trouxe muito comigo, sabe, muitos traumas. A técnica do desprogramar, né, dos desprogramar e reprogramar, né? E eu usei, eu fiz essa técnica até com os meus filhos, foi muito bom, muito legal. Que bom, aham. É, posso até comentar de uma experiência que tive com a minha filha, que ela sofreu um acidente de carro, né, bem grave, ela ficou com vários traumas, e ela fez essa técnica várias vezes, e hoje, segundo a medicina, né, ela teria que ficar tomando remédio praticamente pro resto da vida, né, por causa desse transtorno, né, que ela ficaria, e ela hoje é normal, graças a Deus. Ah, que bom. Sim, e essa parte de lidar, né, com as pessoas e tudo, eu acredito que seja a parte mais difícil, todo mundo pensa que o despertar é lindo, maravilhoso, né, Kelly? É, pois é, então, por isso que eu falo, não precisa ser sempre assim, né, assim, doloroso, porque quem assistiu a live que eu tive com a manhã, no dela, foi um despertar lindo e maravilhoso. Sim, sim. É possível, mas assim, a maioria das pessoas com quem eu converso, que tem essa transformação, né, que vem de crenças religiosas, que vem de muita ansiedade, elas passam por um bocado, assim, difícil na vida, principalmente quando tem que lidar com os familiares, né, porque os familiares começam a ver a nossa diferença e não entendem o que está acontecendo, eu acho a gente estranha, né, e aí começa a querer vir falar, né, o que você está fazendo, volta a ser como você era antes. É verdade. Alguém veio falar isso pra você, pra você voltar a ser como era antes? Sim, muitas pessoas, porque agora, você falou da questão da religião, no meio desse transtorno de ansiedade que eu estava passando, eu me batizei na igreja evangélica, porque até então eu iria melhorar minha vida lá, né, e tudo, e só que eu fui com o propósito de realmente buscar a melhora interna, né, pra me melhorar, só que lá eu comecei a ver que as pessoas são muito apegadas a pessoas, sabe, e eu comecei a ver, eu disse, nossa, mas a questão em si é Deus, né, a gente se unir por Deus, mas não, era sempre envolvido com pessoas, aquela coisarada toda, aí eu sei que eu e o Rafa sempre foi meio assim, né, e aí foi quando a gente se afastou da igreja, que logo em seguida já veio, eu já conversei contigo, e daí já veio, né, toda a função, e aí, nossa senhora, né, pronto, precisa voltar pra igreja. Eu lembro que você me mandou também um monte de mensagem a respeito, assim, da igreja, né, de dúvidas, de coisas que você estava aprendendo na igreja, que estavam um pouquinho diferentes das coisas que você aprendia comigo, né, e aí você queria entender, eu lembro dessas mensagens, isso eu acho que deve ter sido muito difícil. É, foi bastante difícil, porque eu, praticamente toda a minha rede de amigos, assim, eles são da igreja, eram da igreja, né, e aí praticamente todos se afastaram, assim, porque acharam que a Fran tá ficando louca. E isso, isso baqueou você, deixou você triste? De início, sim, sabe, eu comecei a me questionar e pensar, tipo, tá, mas será que tá certo, será que não tá, mas eu continuei no processo, né, continuei fazendo, e aí eu comecei a entender, né, comecei a ver o quanto que aquilo me prejudicava, o quanto que aquilo me fazia mal, e não, não levava, é uma coisa que sempre me incomodou, é o fato de, de pessoas falarem de pessoas, sabe, assim, de chegarem, ah, mas tu viu o que a fulana fez, e, sabe, e eu sempre, isso foi uma coisa que sempre me incomodou, sabe, muito, e, gente, isso tem dentro da igreja. E aí, e aí isso foi o que mais, assim, sabe, que eu comecei a ver que, realmente, né, eu tava no processo de despertar, porque aquilo dali tava se afastando de mim, porque eram coisas que eu não gostava, coisa que não fazia parte do despertar, né, desse processo todo, então, eu comecei a entender, comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir mais leve, e ver o quanto isso me fez bem, né, tenho feito diariamente. Mas chegou, assim, um ponto em que, quando você teve essa dificuldade com os relacionamentos, chegou um ponto de você pensar, assim, não aguento mais esse processo de despertar, eu quero voltar, porque eu não quero que as pessoas se afastem de mim, então eu quero voltar, porque eu quero ter amigos, eu quero fazer parte de um grupo. Chegou algum momento em que você pensou em voltar? Não. Não? Não, não, nunca pensei, porque o que eu, o que eu comecei a sentir, sabe, a leveza que eu tava sentindo dentro de mim, era uma coisa que eu não sei explicar em palavras, sabe, e eu acho que isso é o que mais, foi o que mais pesou pra mim, sabe, de ficar pensando, é que o fato de eu sempre pensar nos outros, né, e aí eu pensei assim, não, preciso começar a pensar mais em mim, e foi quando eu comecei a fazer isso que as pessoas começaram a se afastar de mim, e eu comecei a ver que aquilo tudo era que me fazia mal, que me prejudicava, sabe, que não deixava eu fluir, que me deixava em questões de ansiedade, né, e não conseguir dormir, e aquela coisa toda. E tem várias coisas que aconteceram com a gente, que, com a gente que eu falo, porque o Rafa também passou, né, não tanto assim quanto eu, porque eu estudei mais do que ele, mas a gente acaba afetando, né. Mas ele tá junto com você, ele tá acompanhando, né. Isso, então eu falo, acho que é ele que tá sempre junto comigo. Mas esse processo todo, ele passou junto comigo, e a gente viu o quanto a gente é feliz sozinho, sabe, com nós mesmos, assim, que a gente não precisa de tantas pessoas por perto, de tanta coisa, né, tanta... é uma coisa incrível. Ai, eu fico tão feliz. Eu ia te fazer aqui a pergunta, mas eu acho que a gente acabou até falando disso, que eu queria perguntar pra você qual foi a primeira... a verdade... a gente pode perguntar. Qual foi a primeira verdade que você teve que encarar? Sabe, assim, quando você começa a despertar, você começou a fazer os exercícios, e aí você começou a sentir aquela transformação, e você começou a ver que o mundo que tá lá fora não coincidia com aquilo que você tava aprendendo, né, que você primeiro tinha que cuidar do seu interior, não é? O que foi, qual foi a primeira verdade que você teve, assim, um baque, que falou, gente, olha como é que eu tava vivendo, e olha como que é a realidade. Você lembra de alguma coisa, assim, que deu um baque em você, um choque? Você falou, nossa, olha o que eu fiz minha vida inteira. Teve, claro, lembro, e foi uma coisa que eu acho que eu chorei uma semana inteira por isso. Nossa! Foi em relação à carne, porque eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a estudar mais, né, pra ver, até referente a questionamentos, né, de pessoas e tudo sobre esse assunto, e eu comecei a ver o quanto a gente é, ai, não sei nem que palavra usar, mas... Inconsciente. Exatamente. Porque desde quando eu parei, assim, que eu decidi parar de usar carne, de comer carne, né, ingerir coisas, não vou dizer que eu parei totalmente coisas animais, porque eu não consegui ainda parar com o ovo, né, mas o resto, foi assim, acho que o maior baque que eu tive no Despertar foi esse, de ter visto essa parte e ver, assim, meu Deus, o quanto que a gente é inconsciente em relação... Isso, exatamente, e aí, não só em relação aos animais, hoje ainda eu tava lendo uma matéria relacionada ao nosso trabalho atual, né, eu pesquiso muito sobre isso, e eu tava lendo uma matéria que é relacionada a desmatamento, é, nossa, envolve natureza, envolve um monte de coisas, tipo, não é só sobre os bichinhos em si, que também, né, meu Deus do céu, é uma vida, e hoje eu consigo ver, assim, meu Deus, a diferença, não existe uma diferença entre uma vaquinha e um cachorrinho, cachorrinho, não tem, é tudo igual, não existe uma diferença entre eles e nós, né, existe um coração que bate ali, então, nossa, eu vou dizer que tem um vídeo que tava dentro do esquema 23, que foi, eu comecei a olhar e eu não consegui terminar de olhar, e foi aquele vídeo... Eu também não consegui, é. Aquele vídeo que foi o que realmente mexeu comigo, né, é uma coisa assim... Tem um vídeo que chama terráqueos, né, terráqueos, e esse vídeo eu também não consegui terminar, mas, assim, eu acho muito importante pras pessoas perceberem como o ser humano é cruel, né, o ser humano é muito cruel, então, quando a gente começa a despertar, na verdade, esse é o primeiro sintoma que nasce no coração de um desperto, é a compaixão pelo próximo, né, é você saber que entre você, o animal e a natureza, não tem diferença alguma, somos todos um, né, e pra que a gente possa viver e se despertar, é necessário essa compaixão e essa consciência de que somos um, e que não temos que ficar maltratando nem animal nem natureza, porque eles não estão aqui pra nos servir, mas estamos aqui para viver em união, em unicidade. Então, eu acho que esse foi o maior baque, então, se chorou uma semana, porque foi um choque. Foi, foi, foi importante, porque eu, como eu estava no processo de despertar, ainda estou, né, mas não, a primeira coisa que me veio, assim, foi a culpa, sabe, eu disse, meu Deus, até agora eu comi a carne e, sabe, o quanto a coisa, o quanto o impacto, hoje o planeta está do jeito que está, né, se destruindo, e muito disso é relacionado ao consumo da carne, as pessoas não conseguem ver isso. Na verdade, é muito escondido isso, né, as mídias escondem isso, né, porque tudo envolve muito dinheiro, né, então, eu acho que essa é a... Tem tudo a ver com aquela mafiazinha, né, que está por trás. Eu sempre, ou, na verdade, eu falei isso hoje com o meu esposo, eu falei assim, sabe, tem muitas pessoas que não gostam de ir no cemitério, né, tem tantas pessoas aí que morrem de medo do cemitério, falam que se sentem mal e de ir no cemitério, mas vão no supermercado. O supermercado é o maior cemitério que a gente tem. É verdade. 98% do supermercado, supermercado, do supermercado, olha, não estou conseguindo nem falar. São produtos que têm um animalzinho dentro, não é? 98% dos produtos. Então, assim, para mim, o supermercado é o lugar, é um cemitério, então as pessoas vão no cemitério e não estão nem aí com o que estão comprando, totalmente inconsciente, né, se deixam simplesmente funcionar no piloto automático, de que sempre comeram assim, então vão continuar comendo assim, vão dar para os filhos, vão dar para os netos. Então, realmente, isso é uma coisa que transforma a gente quando a gente desperta. A forma que a gente se alimenta, né, a forma que a gente olha para o próximo. E eu fico tão feliz de escutar isso de você, porque acho que tem muita gente passando pelo despertar que ainda não conseguiram ver essa verdade que você viu, sabe? Eu acho que todo mundo deveria, né, se a gente pudesse escolher, eu acho que todo mundo deveria começar por essa parte, porque é realmente, é libertador quando muda esse lado, né, de consumir a carne, porque eu sempre fui, eu nunca me imaginei, de verdade, assim, eu nunca me imaginei sem comer carne. Imagina, eu moro no Rio Grande do Sul, né, que é churrasco. Churrasco é de noite. Então, eu nunca imaginei, sabe, que já tive contato com pessoas que não comiam carne e tudo, né, mas não, nunca fui de julgar. Mas sempre pensava, nossa, eu acho que eu nunca conseguiria parar de comer carne. E por isso que o primeiro sentimento que eu tive foi de culpa, sabe? Meu Deus, olha quanto que eu comia. É, a gente sente culpa, mas assim, depois que você muda a sua consciência, o nível de consciência, essa culpa vai embora, porque, na verdade, a gente fez isso com outro tipo de consciência, né? Então, assim, tá tudo bem, a gente não precisa se sentir culpado, a única coisa que a gente tem que prestar atenção é no que fazemos a partir de agora, né? Como é que vai ser o meu agora? Com que consciência que eu quero viver a partir de agora? Então, assim, você mudou totalmente o seu nível de consciência, continuou ali firme, né? Tá repassando pra família o que você acredita, pro Rafa. Eu acho que não foi difícil, não foi fácil pro Rafa, né? Não. Não está sendo fácil pra ele passar por esse processo, mas você continua ali firme, né? Isso aqui, isso é muito importante, né? E você me falou também de uma verdade aqui, que foi o minimalismo. E aí, o minimalismo não combina com uma pessoa que pratica o network marketing, o marketing multinível. Marketing multinível e minimalismo é uma coisa que não bate uma coisa com a outra, né? Porque eu não conheço uma pessoa que trabalha com o marketing multinível que não seja ansioso, que não seja ambicioso, que não seja materialista. Não conheço ninguém. Isso não existe, porque... Acho que eu tive que estar durante dois anos no marketing multinível pra conhecer esse sistema, pra poder falar dele depois, né? Pra poder ajudar as outras pessoas. Então, tá, você trabalhava com o marketing multinível e você falou no começo que você era super ansiosa. Então, assim, eu acho que você pensava... Eu ia dormir pensando em como conseguir alcançar as metas. Acordava pensando nas metas e passava o dia inteiro tentando alcançar as metas. Não era assim? Exatamente. E ficava frustrada se não conseguia, né? Como é que foi pra você, então, despertar e estar praticando o marketing multinível? Foi... Foi... Como é que eu vou explicar? Eu acho que... Muito... Não batia uma coisa com a outra, né? Sim, porque... Aí eu comecei... Exatamente. Eu comecei a me perguntar o porquê, sabe? De tudo isso. O porquê de... Nossa, tá, mas aí tu bate a meta e tu ganha um carro. Ok. Ganha o carro. E aí? Agora? E aí, depois do carro. Ah, mas aí o que que tu quer? Tu quer uma casa? Tu quer isso? Tu quer aquilo? E daí, com o despertar, eu comecei a descobrir coisas que eu queria, sabe? Que é coisa totalmente fora dessa realidade toda, né? Então, eu comecei a ver que não tava se encaixando com aquilo dali que eu queria viver, né? Porque despertar é paz, né? Despertar é paz total, né? Exatamente. E aí não tem nada a ver com ansiedade. Eu acho que isso começou a confundir você. Você começou a se sentir agoniada por dentro, não foi? Exatamente. A gente tava... A gente... Eu não culpo, né? O marketing em si. Porque a gente que... A cabeça que fica atordoada, né? A gente entra naqueles... Na pressão, né? De... Nossa, tem que bater a meta. Tem que buscar os seus sonhos. Eu nunca consegui fazer um quadro dos sonhos. Que o marketing pede pra te fazer, né? Aquele quadro dos sonhos. E eu lembro que teve... Em 2019... Eu entrei em 2019 pro marketing multinível, né? Início de 2019. E... Também... Buscando, né? Uma renda extra. Melhorar a vida, né? E foi logo quando você me procurou, né? No começo de 2019. Isso, logo que eu te procurei. E aí, depois... Eu... Que eu comecei a ver... Que daí, no meio do ano, eu comecei a fazer o esquema 23. Eu comecei a ver... A pensar, sabe? Nossa, vocês... Precisam visitar casas. Vocês precisam ir lugares que vocês querem. Que vocês almejam. E daí, eu sempre ficava pensando... Tá, mas... O que que eu quero? Teve uma reunião... Que a gente tinha que mostrar o nosso sonho. E eu disse pro Rafa... E agora? O que que eu vou fazer? E daí, ele pegou e disse... Ai, não sei. E aí, eu tenho um caderno dos sonhos. Que é onde eu escrevo... Onde eu escrevo meus gratidões do dia. Então... O que que eu fiz? Eu escrevi ali, no caderno... Algumas coisas, assim... Pelo qual eu era grata. E aí, mostrei lá. Tinha uma... A reunião ali pelo Zoom. Tinha mais de 50 pessoas, né? Eles chamaram um por um pra mostrar. Daí, eu disse... Não, mas Fran, a gente pediu um quadro. Tinha que mostrar. Todo mundo trouxe. Não sei o que. Eu tive que sair da reunião. Porque eu não... Porque eu não levei o quadro dos sonhos. Daí, porque... Ah, porque a gente avisou que precisava trazer o quadro dos sonhos. Não sei o que. E aí, eu disse... Meu Deus. Mas eu nem sei qual que é o meu sonho ainda. E daí, eu fiquei meio assim, sabe? Daí, eu fiquei bem pensativa diante daquilo dali. Comecei a pensar. Mas será que realmente o meu sonho é comprar uma mansão? É comprar um carrão? É, sabe? Tudo isso. A gente teve vários problemas com o nosso carro. Que não era um carro velho, né? Mas a gente estava tendo vários problemas. Mas a nossa situação financeira estava bem complicada. E a primeira coisa que a gente decidiu foi vender o nosso carro. E ninguém acreditou que a gente fez isso. E aí... Nossa, mas como assim vocês venderam o carro? E agora o que vocês vão fazer? Como que vocês vão viver? Eu disse... Meu Deus. A gente não vive no carro. Não acaba o mundo, né? Sim, é uma coisa assim, ó. Muita loucura, sabe? Que nem hoje, eu moro com a minha mãe. Aqui nos fundos da minha mãe. Eu ficava em morar aqui. Pra ajudar ela na função do meu pai. Que meu pai estava doente e tudo, né? E depois que ele faleceu, eu não queria deixar ela sozinha. Então, fiquei aqui. A casa aqui é uma casa muito pequena. Sabe? Bem pequena mesmo. Só que eu sou apaixonada por tiny houses. Eu sou apaixonada por vida em motorhome, sabe? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu disse... Não, eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso mudar as coisas da minha rotina. Pra mim conseguir me adaptar a essa casa. Porque assim, eu tenho três filhos, né? Um marido. Então, é bastante coisa. E aí, eu comecei a analisar as coisas que a gente usava. Não fiz uma limpeza de início, assim, de vez, né? Mas fui... Todo mês eu fazia. Ah, tal coisa. Se eu não usar durante esse mês, vai sair. E, Théurin, a casa ficou assim, ó... Leve. Leve, leve, né? Nossa, é sem explicação esse... Como que eu nunca descobri isso antes, sabe? Eu disse, o mundo precisa descobrir isso. Antes, eu sempre comprava coisas por impulso. Eu ia muito no impulso das pessoas, né? Hoje, eu não me deixo levar por isso. Hoje, eu penso assim... Tá, mas eu preciso mesmo disso? Eu preciso comprar isso? Daí, não, vejo que não. Se realmente eu penso assim... Nossa, eu preciso muito. Vamos esperar uma semana. Se eu continuar precisando, eu compro. Senão, normalmente, passa esse tempo e eu realmente não precisava daquilo. Então, é... Eu vou dizer assim, ó... Minimalismo é vida. É uma coisa que... A minha mãe ficou apavorada da quantidade de coisas que eu tirei. E eu ainda tiro, sabe? Todo mês eu vou tirando. Ela disse, meu Deus do céu, a casa deve estar vazia. Não deve ter nada mais lá dentro. Mas é, é muito libertador. Tanto nas coisas das crianças, sabe? Eles me ajudam no processo de separar brinquedos, coisas assim. Reduzir um monte, porque não tem... Eu acompanho, mudei totalmente as coisas que eu assisto. Televisão, uma coisa que eu... Foi a primeira coisa que eu cortei, né, Kelly? Lá no início do esquema 23. A primeira coisa que eu parei de assistir foi a televisão. A gente nunca mais assistiu canais abertos, nem nada. Isso, não, não. A gente só assiste filme, séries, documentários. Coisas que são de acordo com as coisas que a gente... Né, que tá relacionada... Compreendendo. Isso, isso, exatamente. Senão a gente não... Não assiste. Comédia, alguma coisa, a gente olha às vezes pra todo mundo, dá umas risadas. Mas nada assim que fuja. Música. A gente começou a cuidar muito das coisas que a gente escuta aqui em casa. E assim, ó. Pode parecer bobagem pra muita gente. Não é bobagem. É impressionante como a rotina muda. As coisas ficam muito mais leve dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. As pessoas não notam isso, sabe? Eu já tive vários amigos que me falaram... Nossa, mas... Ai, o que que uma TV vai influenciar? Nossa, mas o que uma música vai... O que que uma música vai influenciar? Isso, o que que uma música vai influenciar? Não tem. É fato. Se tu começar a analisar situações, todo o contexto... Não existe. É muito real isso. Essas mudanças as pessoas precisam ter. Tem... São detalhezinhos no dia a dia que as pessoas vão... Faz toda a diferença, né? E faz toda a diferença. E esse negócio que você falou de arrumar a casa, isso é um sentimento que todas as pessoas que passam pelo despertar, por aquela limpeza interna, a primeira coisa que ela vai querer ver... Porque quando a gente limpa aqui dentro, a gente quer ver lá fora limpo também, porque é um reflexo lá fora, né? E aí a gente tem aquele desespero, se a gente... Se o nosso coração tá ficando mais leve, a gente tem um desespero pra que a casa fique mais leve. Então a gente vai querer jogar tudo fora. Quanto mais vazio, melhor. Eu já falei... Eu já falo, né? Eu sempre tô jogando coisa fora. Jogando não, doando, né? E eu falei pro meu marido, a hora que a casa ficar vazia, eu vou ficar feliz. Mas tem que ficar vazia. Eu não quero mais ver nada, nada. Não gosto de decoração. Minha casa, se você ver assim, nem tem decoração de Natal, né? Então acho que amanhã eu vou colocar umas bolinhas em alguns lugares aqui, mas nem decoração de Natal eu tenho agora. Mas assim, a gente, quando tem essa leveza, a gente quer ver leveza em todos os lugares. E quanto mais coisas a gente acumula, parece que a gente vai carregando aquele peso nas costas, né? De tanta coisa que a gente tem que a gente não usa, e vamos levando nas costas aquele peso. Então isso é... É verdade. Um outro motivo do despertar é o minimalismo. A gente fica minimalista. Quanto menos, melhor. Né? Sim, o menos é mais, né? Menos é mais. Então assim, a gente também, a gente tá procurando agora uma casa pequenininha. A gente quer sair daqui, quer vender essa casa, porque eu não preciso dessa casa grandona aqui, e a gente quer ir. A gente quer ir pra uma casa pequena, no campo, bem simples, e a minha casa eu não quero nada. Eu falei assim, eu não quero nem sofá na minha casa. Eu quero almofadas no chão, eu quero sentar no chão. Né? Então assim, a gente muda muito, a gente muda muito, a gente quer viver na simplicidade, porque é na simplicidade que a gente é feliz, né? E a gente percebe que toda aquela ilusão lá de fora, né? Que a gente aprende, que tem que alcançar isso, alcançar aquilo, é tudo uma ilusão, não é, Fran? Não é? É. É tudo uma ilusão. A maior ilusão é principalmente nessa época do ano, né? É. Agora, afinal, o Natal chegando, as pessoas comprando coisas sem necessidade. Pois é. A gente foi agora na cidade também, e a gente via as pessoas saindo com um monte de sacola pra dar de presente, né? E a gente olhava aquilo, porque isso não faz mais parte da nossa vida, né? A gente conversou que a gente não troca presente no Natal, a gente troca um cartão. Cada um escreve pro outro uma carta bem bonita, né? Que venha do coração. Mas a gente não troca mais presente. E é a gente conversando sobre isso, assim, nossa, como a gente muda quando a gente desperta, né? Porque a maior riqueza, na verdade, é a paz. Se a gente tem paz, se a gente tem a certeza de que somos o bastante, se a nossa família tá bem, saudável, a gente tem tudo. Não é assim, Fran? Não é assim que você se sente agora? Ah, demais. Por mais que você perceba que, às vezes, aperta um pouquinho no financeiro, mas só o fato de você ter paz, você consegue passar pela situação de uma maneira mais leve, né? E aí... É, eu mandei mensagem esses dias, né? Falando, ai, quero, eu tô passando por isso, por isso, por isso, mas eu tô dando risada. Tá bem, tá feliz. Nem sabe por que fica dando risada. É verdade, é uma coisa sem explicação, porque é fantástico, fantástico. É muito libertador tudo isso, sabe? Tu vê que tu não precisa de coisas pra se preencher, né? Que tu mesmo já... Tudo isso... Tu, né? Dentro de ti já basta. Não precisa de coisas externas pra te preencher. Não, mas o seu financeiro também vai mudar. Porque, assim, tudo faz parte do processo, que a gente tem que limpar, tem que regenerar. E quando tudo tá limpinho, as coisas começam a fluir. Então, assim, não é que nós precisamos ter... Terem abundância, as pessoas entendem muito errado do que é ter abundância na vida. Ter abundância na vida é como se fosse... Imagina só o povo de Israel, que ficou ali mais de 40 anos andando em círculo, perdidos, né? Eles ganhavam todos os dias o maná dos céus. Todos os dias eles tinham alimento, mas eles não podiam guardar o alimento de hoje pra amanhã. O alimento deles era só pra hoje, né? E as pessoas que tentavam acumular com medo de que ia faltar amanhã, quando acordavam no dia seguinte, tava estragado o maná deles. Mas isso é abundância. Sempre você ter o bastante pro agora, porque nós só temos o agora, né? Então, assim, quando tudo tá bem na nossa vida, quando tudo tá fluindo, quando a gente aprende, quando a gente se deixa, na verdade, regenerar e limpar, tudo flui. Tudo flui, nada te falta, tá? Então, assim, apertos financeiros, essas coisas, é uma coisa que não faz mais parte de um despertar, tá? Então, assim, é uma coisa que você também vai ver que vai começar a mudar na vida de você. É uma coisa que você pode, pode agradecer, que é uma coisa que vai mudar, viu? Sim. Agora eu sinto que a gente tá fazendo o que a gente gosta, sabe? É, isso que eu ia entrar agora. Ah, tá. Ninguém entende. Ninguém entende. Somos muito criticados por isso. Mas eu acredito que a gente tá fazendo o que tá no nosso coração, sabe? E não tá tendo retorno financeiro no momento, né? Não, isso tudo a... Eu não gosto de sofrer, né? Pensando lá no futuro, de ficar... Eu sei o que eu tô fazendo e o meu propósito, por que que eu tô fazendo isso. Então, isso é o que me importa no momento. Isso. E você tem que estar feliz com o que você tá fazendo. Não se preocupe com o que os outros estão achando. Esse negócio de achismo é tudo maluquice de quem ainda dorme, tá? Então, assim, se você tá feliz com o que você tá fazendo... E eu fiquei tão feliz quando você compartilhou essa ideia comigo. Lembra? Que eu tô com uma ideia de fazer isso. Mas eu não sei se vai dar certo. As pessoas me chamam de louca, não sei o quê. Então, eu sempre falei assim. Se o seu coração fica feliz em fazer isso, então você tá no caminho certo. Não importa. Não precisa... Você não precisa ficar rica da noite pro dia. Mas você precisa fluir com aquilo que você tá fazendo. E aí, a gente vai contar agora essa ideia que você teve. E essa ideia tem a ver com toda essa transformação que você teve. A compaixão com os animais, com a natureza. Vocês resolveram trabalhar com eco bags. O que que são eco bags, Fran? Sim. A gente tá trabalhando... Nosso foco principal é a sustentabilidade. De substituir plásticos no dia a dia. Porque hoje a maior causa da morte nos oceanos, dos animais e tudo. Na natureza em si, é os plásticos. E até o nosso consumo. Eu venho estudando muito sobre isso. E a gente consome plástico. No nosso alimento, várias coisas vêm com microplásticos. Que são dissolvidos na hora ali de fazer o processo daquela coisa. Então, a gente começou a fabricar itens. É tudo feito à mão. Eu e o Rafa que estamos produzindo. Eu aprendi a costurar. Eu aprendi... Eu nunca... Ninguém acredita nisso. Mas eu nunca cheguei perto de uma máquina de costura. E eu aprendi a costurar, acho que, em menos de 15 dias. E eu não fiz nenhum curso. Tudo... A minha mãe me ensinou. Minha mãe costura. Então, ela me doou uma máquina. Aqui. Essa máquina aqui. Pra mim começar. Ela super me apoiou no início desse processo. Ela ainda não entende. Não é desperta. Não entende ser esse processo de... Ela quer que eu faça um monte de coisas. Eu falo, não mãe. Eu tô fazendo isso, isso e isso. Daí ela consegue... Mas eu não entendo. Por que que tu não faz outras coisas também? Então, ela me apoiou muito nesse começo. Me doando a máquina dela. Uma máquina que ela utilizava. Que ela tinha duas. Ela utilizava essa daqui também. Ela me doou. E eu comecei todos os dias olhando o vídeo. Olhando o vídeo. Olhando o vídeo. E eu me sentia tão feliz. Tão feliz. Assim. Com aquilo que eu tava fazendo. Que é uma coisa que não tem como explicar. Sabe? Então, comecei a fazer as eco-bags. Mas eu já tô produzindo. Várias coisas que são sustentáveis. Que substituem os sacos. As sacolas plásticas do mercado. Pra tu ir no mercado e não comprar. Mas com a sacola plástica. Os saquinhos de pesagem de alimento também. A gente tem os saquinhos de pesagem. Que eles são mais levezinhos. Que não pesam praticamente nada. Na hora de tu pesar ali. Os legumes e as verduras. Na hora que tu vai comprar. Pra não utilizar os saquinhos plásticos. A gente tá produzindo itens. Pra substituir o plástico filme. Também aquele. Que gruda todo aquele plástico. Esses plásticos normalmente demoram de 400 a 1.000 anos pra se decompor. Então, é uma coisa que fica gerações e gerações aqui. Só prejudicando a nossa natureza, né? Esse mundo lindo e perfeito que a gente tem. Então, o nosso foco é a produzir itens que reduzam o plástico no planeta. Os impactos ambientais. A gente tem várias coisas legais. Eu tenho muitas ideias. Eu me avontar de fazer tudo e postar tudo. Eu acredito que vocês verem. Tem bastante coisa. Eu ainda não consegui me organizar com essa questão de redes sociais ainda. Eu não sei lidar muito com postagens e coisas assim. Eu cuido do meu perfil pessoal, né? Porque eu boto bastante reflexões lá. Sobre o meu processo de despertar. Todos os postos que tem lá são acompanhados de algum texto. Aqui tem o Instagram da Fran. Pra vocês acompanharem ela. E ela também tem um outro Instagram, né? Fran, que a gente pode deixar depois na descrição. Pro pessoal te achar, né? Isso, isso. Aí tem o Instagram que daí é o da nossa loja online. Também a gente entrega pro mundo inteiro. E que é onde eu tô começando a postar coisas ali também. Agora já tem mais organizado pro ano que vem. Porque eu nunca trabalhei com loja, assim, né? Com produtos que vendam na internet. Então também tô procurando estudar mais sobre isso. Pra conseguir postar mais lá os produtos. Mas tem bastante coisa legal. A gente tá usando também agora retalhos de coisas que são descartáveis da indústria, da moda. Que faz sofá, que faz coisas assim. Aqueles retalhos que vão fora. A gente também tá produzindo bolsas desses retalhos. Então tudo a gente reaproveita. Tudo a ideia tem. Nossa, que bacana. Bastante. Ai, gente, eu acho tão lindo. Bom, eu fui uma das primeiras clientes, não foi? Ela me contou a ideia dela. A primeira cliente. Eu falei, tá bom, já quero fazer minha encomenda. Mas ela tá fazendo e já já eu vou receber também. Aí eu vou conseguir dar pras pessoas aqui. Vou fazer a maior propaganda aqui na Suíça dos seus produtos, viu? Porque eu acho tão importante, tão importante as pessoas começarem a mudar a forma de pensar. Só o fato de ir no mercado e você pensar assim, não, eu não vou mais usar plástico. Agora eu vou usar uma eco bag, né? Uma sacolinha sustentável. Ou você comprar uma escova de dente que seja de madeira. Em vez de ser de plástico. Né? Sim. Com canudinho. E esses itens a gente quer botar também na nossa loja. Mas pro ano que vem a gente quer ter também disponível a escova de dente. Legal, legal. Ou assim, de canudinho. Você andar com canudinho na sua bolsa. Pra você não ter que usar o canudinho de plástico e jogar fora. Então assim, só o fato... Quando você desperta, você começa a transformar a maneira que você vive. As coisas que você usa. Né? Você começa a se tornar consciente de todas as coisas. De tudo que você fala, pensa, age, né? Então assim, isso é muito legal, Fran. Muito legal. Fran, você tem alguma coisa pra falar sobre o seu despertar que você acha assim importante? Porque vai ter muita gente aqui assistindo esse vídeo. Que estão passando pelo processo. Estão ali sofrendo, às vezes, se sentindo sós, abandonados. Você sempre falou assim... Você fez uma postagem uma vez de uns bonequinhos que estavam assim no meio da festa e ela não estava feliz. Sabe? A pessoa andava pela rua, via todo mundo lá fazendo mó bagunça e ela preferia ficar sozinha no cantinho dela, né? Então assim, quem está passando pelo despertar, sente um pouquinho dessa solidão de querer ficar mais sozinho, mais tranquilo, na paz. Você queria passar alguma mensagem? Alguma coisa que é importante pra você? Que as pessoas saibam sobre o despertar? Eu acho que todas as respostas que a gente busca estão sempre dentro da gente. Tudo. Esse momento que a gente passa no início do despertar, que a gente acha que o mundo virou as costas pra gente, que ninguém mais se importa, que nossa, agora eu não vou mais ter amigos. Sempre que acontecer isso, procura olhar pra dentro de ti. E ali vai estar toda a resposta. Sempre. Faz uma meditação. Se não tem como meditar... Gente, eu medito em tudo que é lugar, no que é lugar que eu tô, eu tô fazendo roponopono, se eu tô sentada na máquina costurando, eu tô escutando um vídeo, tô escutando uma musiquinha, tô fazendo a meditação. Então, sempre procura ter um momento que tu se olhe pra dentro de ti, porque é só isso que basta. Não precisa de pessoas, não precisa de coisas, não precisa... E se realmente sentir necessidade de, nossa, eu preciso conversar com uma pessoa, procura uma pessoa que já esteja desperta, sabe? Procura conversar com uma pessoa que já tá num desenvolvimento, sabe? Procura através das redes sociais, né? Ou com a Keurin, ou com algumas outras gurias, as outras alunas da Keurin, comigo mesmo. A Fran. A Fran, ela fez o curso de uma pessoa de comigo. Sim, pode chamar que pode ter certeza que a gente vai poder te auxiliar da melhor forma possível, né? Porque quando a gente tá passando por esse momento, quando tu busca conversar com uma pessoa que não vai entender nada daquilo que tu tá passando, pode ter certeza que ou ela vai fazer tu desistir desse processo ou vai te deixar muito pior. Então, sempre procura buscar... Primeiro, tenta buscar a resposta em ti, que eu tenho certeza que tu vai encontrar. E caso não conseguir, procura alguém que já esteja passando por esse processo também, porque com certeza essa pessoa vai te pegar pela mão e vai dizer, vamos junto, que vou te ajudar. Pode parecer difícil, né? Ter aquele momentozinho de dor ali no início, mas é lindo. Tu vê o mundo acabando e volta, assim, aquela tormenta, todas as pessoas todas se pegando e tu lê, né? Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Quando eu escuto a Fran falando desse jeito, eu sinto tanto orgulho, porque eu sei como que ela era no começo, quando ela me procurou, sabe? Aquela Fran ansiosa, né? Aquela Fran que chorava, que ficava triste. E eu vejo ela falando desse jeito agora, eu me sinto realmente mãe dela. Então, quando ela fala, ah, eu sou uma filatinha de Karen, ela usa, ela tá usando as palavras aqui que poderia ser eu. Então, se você procurar a Fran pra conversar, vai ser a mesma coisa que tá falando comigo. A Fran, ela passou, Fran, acho que você fez todos os meus cursos, não fez? Fez todos os meus cursos. Sim, fiz todos. E a Fran, ela fez o Master Coach, a formação de terapeuta de alinhamento. Então, assim, aquilo que vocês escutam, eu falar, vocês vão escutar da Fran também. Então, procure a Fran também, se você sentir no coração. Se você se identificou com a Fran, melhor ainda, porque não tem coisa melhor do que você estar passando por uma situação que você fala, nossa, aquela pessoa tá passando pelo mesmo, ela vai me entender, né? Então, se você se identificou, já escreve pra Fran, tem aqui, ó, o Instagram dela pra você procurar, né? E aí, ó, já procura saber das ecobacks, a gente vai colocar aqui umas fotinhos pra vocês verem como é bonitinho. Ela faz tudo à mão, ela pinta à mão. Nossa, gente, é uma coisa assim que você não encontra, não é coisa que vem da China, não, né? Então, assim, olha, vale a pena. Vale a pena a gente estar apoiando também as pessoas que estão querendo transformar o planeta, vale muito a pena, viu? Então, eu acho que essa é a mensagem, Fran, que a gente, eu acho que passou. Você acha que a gente passou uma mensagem legal, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Fran, essa menina maravilhosa. Bom, ela tem um marido dela também que é maravilhoso, que é o Rafael. As crianças dela que são muito fofas, então se vocês forem no Instagram dela, vocês vão ver, vão conhecer a família dela, vão ver como que é o dia a dia dela. Ela mostra de vez em quando ela costurando lá umas eco bags, né? Sim. Então, assim, vale a pena a gente acompanhar pessoas. Se você não consegue deixar as redes sociais, tudo bem, mas siga as pessoas que vão inspirar você. Para de ficar seguindo bobeira, sabe? Pessoas que ficam falando só de termos que não vão te agregar em nada, siga pessoas que vão passar mensagens construtivas para a sua vida, né? E que vão te auxiliar no despertar. Então, acho que é isso, Fran. Eu te agradeço muito pelo seu tempo. Nossa, eu baguncei a agenda da Fran hoje para ela fazer esse vídeo aqui comigo que vocês não têm ideia. Mas assim, Fran, muito obrigada por você ter feito esse vídeo comigo, pelo seu tempo, pelo seu carinho. Obrigada pela essa transformação linda que você teve, né? De estar com vontade de inspirar o mundo aí com o seu coração lindo. E te desejo muito, muito, muito sucesso com tudo aquilo que você quer fazer de todo o coração. Com tudo aquilo que você quer fazer para ajudar o próximo, os animais, a natureza. Te desejo muito, muito sucesso, muita alegria, muita paz no seu coração com qualquer passo que você der na sua vida, tá bom? Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, do fundo do meu coração, por tudo, né? Por tudo, por toda ajuda, por toda... Se não fosse por ti, né? Hoje eu não estaria nessa transformação que eu estou hoje. Ainda estou em processo, né? Tenho muito que aprender ainda, mas eu sou muito grata. Tu sabe, gente, eu não canso de mandar mensagem para ela e dizer o quanto que eu sou grata por essa mulher ter entrado na minha vida, ter me apresentado pessoas maravilhosas, né? Tanto para estudo, para aprendizagem, quanto as minhas colegas de curso, que foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida. É sem explicação. Eu sou muito grata. Obrigada pelo convite, de participar desse vídeo. E eu possa poder tocar muitas pessoas, né? Que qualquer pessoa que precisar pode me chamar, né? Eu estou à disposição. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu espero poder ajudar pelo menos um pouquinho. Ah, com certeza. Não, só de estar falando com você já é uma grande ajuda. E assim, você está aprendendo pelo processo... E eu também estou aprendendo. Então, assim, eu aprendo com você, você aprende comigo. A gente aprende todo mundo junto, né? Que até o nosso último segundo de vida aqui, a gente vai estar aprendendo. Então, assim, eu sou muito grata por ter você na minha vida, porque a sua família é na minha vida. Você sabe, né? Já faz parte, já. Já faz parte da minha vida. Mesmo longe. Mesmo tão longe, a gente está tão perto, né? Sim. Então, aí a gente vê que não existe distância para o amor, né? É verdade. Quando nós sentimos o amor, não existe distância. Fran, então recebe meu abraço carinhoso aí no sul do Brasil, daqui da Suíça. Um beijo grande e a gente se fala... A gente continua se falando como sempre, né? Tchau, gente. Até a próxima live. Tchau. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.